E aí pessoal, bom dia Fizeram o recapeamento nessa região aqui de Salinas Tá vendo? Aqui não foi toda ela Aqui já tá normal, a faixa da esquerda ali tá com recapeamento Nos lugares onde tem aquelas pedras Fizeram recapeamento também A faixa da esquerda tá recapeada, aqui não tá Agora aqui na frente já tá também essa faixa da direita que eu tô circulando aqui Aqui tá também Essa região de Salinas toda a vida foi feia, pessoal Mas não é porque ela foi feia porque tinha buraco Era um buraco moderno, como se diz Afundado, pessoal O asfalto era afundado Era asfaltado, você olhava, mas tá asfaltado Tá, mas tava afundado Tá vendo aí, ó Tá recapeado, agora falta fazer a pintura de faixa Lá pra trás ali também Aí outra hora eu faço a Outro vídeo mostrando ali, ó Mas a gente passa lá que é nas pedras Tipo um túnel, vamos dizer assim Mas aberto de pedra dos dois lados Que é uma das partes ruins também, pessoal Afundado Aí fizeram o recapeamento Aí, ó Essa faixa aqui, ó Tá feito o recapeamento, ó Como vocês verem que vocês não vê a pintura de faixa Tá do lado de esquerda ali Já não tá recapeado Mas aquela linha tá boa Então em partes e partes E pedaço que eles têm feito Pessoal, ó Aqui parou o recapeamento, ó Já ficou no asfalto normal que tava Mas mesmo assim aqui também tem afundado Aí, ó Vocês vêem pelas manchas, ó As tripidação Aí, ó Aqui recapeou dos dois lados Melhorou, pessoal Melhorou bastante Ficou top Agora vamos ver a durabilidade, né Peguei chuva Começou a chover Divisa Alegre ali Águas Vermelhas Peguei chuva Um bom tanto depois de Da BR 251 Agora começa A chuva, né Precisado Apesar que aqui em Minas Eu não sei Mas com o Nordeste Começa Aí começa a aparecer Os buracos Nas 116 lá Eu já vi um buraquinho também Já vi um buraco Maior já um pouquinho Pessoal Tomar cuidado Que é aqueles buracos Menores Que nós sempre vem falando Quando eles fizeram Serviço de tampa buraco Largaram Agora fizeram Recapeamento Em partes E largaram também O restante Então é nesse sentido aí Que a gente está falando Então Vai voltar buraco Na BR 116 De novo Por que pessoal Porque eles fizeram Recapeamento lá Mas Tem muitas partes Que eles não fez Só fez Foi feito por parte Vamos dizer E nessa por parte Que foi feita Nessa que foi feita Por parte Pessoal Tem muito Muitos buracos Pequenos Que estavam lá E Muitos buracos Pequenos Que estavam lá Por parte Que ficou Pessoal E agora Começou a chover Eles vão Desfarelando Tudinho E vai ficando Grande Pessoal E se torna Perigoso De novo O cidadão Sai do pátio Do posto A 20 por hora Entra na frente Dos outros Tudinho Tudinho